Parará, que defesa do goleiro, hein? Essa quase o Rosário Central abriu o placar, eu acho que foi o primeiro grande chute do Rosário Central na partida. Soltando a vinheta, parará, voltamos, voltamos com o show do esporte. Canal Gavião Fantástico, o melhor futebol do mundo. Mandando um abraço pro meu amigo Jorginho, grande Marcelo Gama. Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Marcelo, depois eu quero falar contigo, que eu te mandei um zap nesta sexta-feira. Eu acabei apagando, eu nem vi aqui. Mas no intervalo, tranquilo, mas no intervalo eu falo contigo. E Dom Pedro II, será que ele vai acertar Dom Pedro II? Ah, o goleiro pega! Dom Pedro II não fez! Dom Pedro II não fez! Não, mas fez tudo certo o Dom Pedro II, mas o goleiro defendeu. Bruno Henrique tá reclamando, o Jack Lafitte tá reclamando. O Dom Pedro II, tava ele e o cara acaba com o goleiro, acertou no goleiro. Tá acabando o primeiro tempo. Vai ser jogo tenso. O Mário, o Mário dos 62 anos, sabe que vai estar comigo, o que que é hoje? Coisa muscular, o Álvaro B, a vida inteira, a vida no colégio, entra no lugar do Antônio João. Com todo o respeito do Antônio João, o Álvaro é grande, o Álvaro é grande, a vida no colégio. E se a parte do mercado, o César vem a vida inteira, vem a vida inteira. Será que vai acertar? Não 0x0 Estamos no fim do primeiro tempo Estamos bem no finzinho mesmo No finalzinho O Rosário teve duas chances Com o Hernanes e com o Dom Pedro II O River, que será o Sampaio O Fernando Redondo E Overmars Acabou o primeiro tempo Acabou o 25 certinho Vou fazer o seguinte, eu vou para o break 0x0, segundo tempo Começa daqui a pouco, aí vamos ver o que acontece Aí o bicho vai pegar, voltamos depois do break